Olá pessoal, estou aqui com um dos grandes atacantes do futebol brasileiro, passou por grandes equipes, Toninho Quintino, um dia especial para ele, ele vai falar da emoção de estar aqui em São Paulo, ele que é de Santa Catarina, está num dia especial para ele, vai falar primeiramente dessa emoção, depois falar a trajetória dele no futebol brasileiro, tudo bem Toninho? Tudo bem, tranquilo, um abraço, estou hoje em São Paulo, lançando o meu livro, lançamento do meu livro, a minha biografia pelo Luciano, Luciano é um grande escritor, nós somos um grande amigo, 18º livro do Luciano, e correu tudo bem, graças a Deus, estou tranquilo. E o pessoal, Toninho, o que mais pergunta para você aqui, logicamente, vem pegar o seu autógrafo, a dedicatória, o que que eles mais perguntam para você aqui? Por que que eu saí do Palmeiras para ir para o Cruzeiro? E eu vou responder, foi a maior decepção da minha vida, foi eu ter saído do Palmeiras e ido para o Cruzeiro. Se bem que era palestra, hein Toninho? Era palestra também, mas em termos de organização, meu Deus, depois de 40 anos eu falei com o Paulo Nobre, aí eu falei para o Paulo, Paulo, se você fosse naquela época presidente do Palmeiras, eu faria igual a Demida Guia, eu morreria dentro do Palmeiras, não sairia do Palmeiras. Tá certo, e vamos lá Toninho, você é de Santa Catarina, você começou nas categorias de base do Havaí, né? No início, depois pro Figueirense, conta esse seu início e como foi essa sua aptidão para o futebol, e você, né, um atacante que não tem uma estatura grande, né? E ser centroavante, Toninho, fazendo um fazedor de gols, né? Eu comecei no Havaí, juvenil do Havaí, onde eu fui campeão, depois passei ao profissional, primeiro ano fui vice, depois em 73 fui artilheiro do campeonato e campeão, jogando ao lado de 19, né, e depois em 74 fui vice-campeão do Novo do Havaí, em 75 joguei pelo Figueirense, no Brasileiro, onde eu fui escolhido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro naquele ano. Então foi ali que você despontou e começou a ter interesse das grandes equipes, né? É, ali apareceu Cruzeiro, Santos e eu dei a palavra ao Nelson Dutti, que é meu presidente, não é perdedor de futebol, o presidente era o Pascoal Juliano. Mas onde eu comecei com o Nelson, acertei com o Nelson, o passe era meu, negociei e fiz a coisa mais certa da minha vida, vindo para o Palmeiras, porque o Cruzeiro teve em Florianópolis também, querendo me comprar antes do Palmeiras. Cruzeiro sempre no seu pé. Isso, mas eu dei prioridade ao Palmeiras e tem quase 90 gols em três anos e pouco. Toninho, você lembra mais ou menos o time básico do Palmeiras, que você fez grande sucesso aqui, e quem era aquele jogador ali que você, só no piscar de olhos ali, você sabia, ele sabia onde você estava, ele te colocava em boas situações? Bom, eu tinha, o meu time era conhecido, um time que tinha o Valdir lateral e o Rosemiro, depois o Rosemiro assumiu a posição, ele foi campeão em 36 com a gente. Aí vinha o Rosemiro, o Valdir, os dois laterais, aí vinha a Arouca, tinha o Marim Pérez, tinha Alfredo, tinha o Marissoto, Beto Fuscon, que veio do Chile, o Marissoto, o Adrosqueiro, tinha o Zeca, o Ricardo, tinha mais quem, meu Deus, Pedro? Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho veio depois do Júnior, aí veio depois Pires, Dudu Parou, Mococa, o Mococa depois veio, veio o Didi, que veio da América de São José, e Zé Mário, Jorginho, Jorginho, aí tinha... Quem era dos atacantes? Jorginho, aí tinha Jorge Mendonça, de meio da guia, no meio do campo, aí tinha Edu, eu e Ney, né, no início de 76 ainda tinha o Mário, centroavante, Fedato, depois foi emprestado, né? Certo, e 76 você foi campeão paulista, né, 1x0 sobre o 15, né, do Jorge Mendonça? Jorge Mendonça, né, a gente fez o... ganhamos o jogo já com o 15 no Parque Antártico, e depois jogamos com o Corinthians já com a faixa de campeão, esse jogo tem uma história, porque o Corinthians não quis colocar a faixa de campeão na gente, então nós tivemos que entraram no Vestério já com a faixa de campeão. Rapaz, até onde ponto chega a rivalidade, e realmente era o Corinthians o maior rival? Sempre foi, né? O nosso sempre foi, o São Paulo também, em vez de quando, se incomodava um pouquinho, mas o Corinthians sempre foi o maior rival, é tão provável que naquele ano, né, naquele ano, nós fomos campeão paulista, 76, com uma derrota, com uma derrota caiu o treinador no primeiro turno, ele assumiu o Dudu, segundo turno, ele foi campeão em Vigo, e a gente foi campeão praticamente em Vigo, em 76. Você lembra do seu gol mais bonito? Eu vou falar um gol que eu tenho na memória aqui, pra mim é um gol espetacular. Rosemiro, pela direita ali, ele lançou uma bola pra você, já dentro da área, você fez que ia cruzar, passou o pé na bola, o goleiro caiu, arrebentou o goleiro daquele lado, você lembra disso? Esse jogo eu fiz dois, eu também errou três gols, foi, foi, se eu não me engano. Que golaço! Foi quanto o Norte, foi o América, não sei, foi três gols, esse jogo ou dois, mas tem um gol contra o Bahia, nas semifinais do brasileiro, só eu praticamente fiz gol, da oitava até a final, aí perdemos o título do Guaraneiro, mas tem um jogo com o Bahia, que é um jogo com um gol muito bonito, segundo gol, teve dois a um aqui dentro, depois ganhamos de um a zero lá na Bahia, gol meu também, mas o segundo gol com o Bahia foi um gol bonito. Eu entrei na lateral, o Ricardo que jogou no Palmeiras com a gente, e toquei no meio da pena, a bola passou, depois outro zagueiro veio, consegui entrar, entrei no canto e toquei sem âmbito. O gol que o Falcão fez contra, às vezes foi Itália, ele entrou sem âmbito e meteu no cantinho. Sócrates. Sócrates. Feitou o facão pela direita e bateu no contrapéu, eu lembro desse gol, sim. E como que era o Toninho enfrentar essas becaias, que era tudo grande, né Toninho, o zagueiro não afinava não, como que era? É, mas eles pegaram, não é problema de afinar, mas pegaram o cara que não afinava também. Baixinha invocada. Baixinha invocada. Eu perdi duas artilharia de campeonato paulista por cartão amarelo e vermelho. Eu citei 10. Em 78 eu fiquei 4 jogos com amarelo de fora e 12 no vermelho. Em 77 eu tava com 20, eu fiz 34 gols em 77, mas perdi a artilharia também por cartão vermelho. Quer dizer, é que os caras olhavam pro baixinho lá, meio franzinho, achavam que na primeira porrada ia armar, ao contrário. E amarelar, aí mexia no melhor, aí mexia no melhor. E quem que era aquele bec ali que o Toninho, como dizer, sentia mais dificuldade, que era o carniço, aquele cara que marcava mesmo, que não dava espaço pro Toninho. É, eu gostava de jogar com um zagueiro clássico, com o Amaral, com o Oscar, Polozzi. Pra mim era ótimo jogar contra eles, porque eram grandes jogadores, mas não faziam falta, não era desleal. Aí pegava o Moisés, pegava, meu Deus, uns caras que vinham batendo todo mundo aí. Moisés batia até na sombra? Ah, o Moisés batia, era o pastor alemão, né? O pastor alemão. E tinha outros zagueiros aí que batiam muito também. O Teodoro do São Paulo batia também. O Teodoro era volante mesmo, uma pista grandão, mas ia pra trás pra... jogou muito de volante. O Chico tava jogando volante, ele voltava às vezes pra fazer uma zaga. Chegava junto? É, junto com a Aline. E o Paranhos? O Paranhos já pegou o Paranhos? E batia muito também, batia muito. Eu peguei vários zagueiros, né? Mas, até então, desleal, desleal, assim, não tinha nenhum não. A gente chegava na bola... O problema desse tudo é que eu não tinha medo de cara feia. Quanto mais mexia comigo, mais a gente... Acendia o fogo. Acendia o fogo. Você rendia mais. E você no Palmeiras, você ficou até que ano, Toninho? Qual foi o motivo da saída? Por que saiu? Bom, o Palmeiras é o seguinte, o Palmeiras mesmo, se arrependimento matasse, eu... Tava até hoje no Palmeiras, né? Eu pararia de jogar no futebol que nem onde me neguia, pararia no Palmeiras. Eu até falei pro Paulo Nobre. Paulo, se você fosse presidente na época, ficasse aqueles 4 anos a mais, eu não sairia do Palmeiras. Porque tinha uma briga, tinha uma coisa com o Mustafa. E todo ano, o Toninho fez vinte e dois, oito gols no campeonato, vai trazer o centroavante. O outro ano eu fiz trinta e quatro, sete e sete. Vai trazer o centroavante. Porra, aí te irrita. Não tá contente, porra? Aí eu saí na manchete, na garrafa, que era a Gazeta Esportiva. Era o Reina que escrevia na Gazeta Esportiva. Toninho brigou com o Mustafa. Não fazia nada com o Mustafa. Eu queria jogar. Só fazia gol, né? Eu queria fazer gol, eu queria jogar. Aí até que em 79, 78, 79... Porque naquele ano a gente não ligava muito pra Libertadores e ir pra campeonato Copa do Brasil. O negócio era... Paulistão que era o campeonato, né? Paulistão não era o bicho. Todo mundo devia ser campeão paulista. Fomos pra Libertadores lá em Lima. Ganhamos de 4 a 2 e 5 a 1, se eu não me engano. 5 a 2 ou 4 a 1. Eu e Jorge Manoza fizemos 9 gols. Ele fez 5, outro fez 4. Depois voltamos, perdemos a classificação. Dali foi a Duxo. Dali eu tinha renovado o contrato por 18 meses com o Palmeiras. Era um contrato longo. Fiquei 2 meses depois e fui vendido. Felipe Santana vendeu, desfez. Eu saí, Jorge saiu, o Leão saiu, o Rosemiro saiu. Ele desmartelou o time do Palmeiras. Então provado que nós ficamos 16 anos no Palmeiras. Ficamos 16 anos sem leão o título. É, eu lembro disso. E você foi pra onde? Eu fui ao Cruzeiro. O Cruzeiro foi onde você se arrepende? É, o Cruzeiro pra mim... Porque quando eu cheguei no Cruzeiro... Até hoje o Nelinho está lá no Televisão. O Nelinho e o Joãozinho. Tem um baita time. Um time massa, né? Aí, pô, viesse ele assim, viesse com uma barca. Eu falei, barca por quê? Os jogadores que tem aí, pô, todos jogadores de nível de seleção. O salário aqui atrasa um pouquinho. Um mês é 90 dias. Um mês é longo. Aí eu falei, pô, Palmeiras todo mês o dinheiro estava na conta-cheque. Passaram os caras do Sr. Rui ali na portaria. Os dinheiro já estavam na conta do Bradesco. Chega lá pra receber, ganhava um clássico. E você viria, isso é verdade. Ganhava um clássico, o bicho era 5 mil reais. Aí não pagava agora. Demorava duas semanas, três semanas, quase era um mês. Aí vinha dois mil e quinhentos. Ela vinha assim. Essas coisas assim, não entendesse? Que pra mim, a palavra pra mim é tudo. É tudo, né? Eu sempre fui um cara de palavra e palavra pra mim é tudo. Aí você conseguiu ficar no Cruzeiro quanto tempo? Fiquei seis meses. Seis meses? Não disputou o campeonato mineiro, nada? O brasileiro? Não, o mineiro e o campeonato de Taça Minas Gerais. Depois perdemos o mineiro para o Atlético. E a gente não foi pra final. E depois ali tem uma expulsão pra Nigéria. Se eu jogar só com a seleção da Nigéria, então é uma coisa de louco. Aí fiquei lá, eu, o Joãozinho e o Eduardo. Aí terminou. Era só jogo treino com a seleção da Nigéria. Falei, foi tudo certo com o Corinthians. A volta para o Corinthians. Aí me levaram de sacanagem pra Nigéria. Aí falou, fazer o quê? Os caras ficaram mais uma semana treinando com o time da Nigéria. Aí eu perguntei lá pro treinador, pro Hilton Chaves. Há necessidade de ficar aqui? Quem quiser ir embora pode ir, o passaporte tá aqui. Eu peguei o passaporte, o Nelinho pegou e o Joãozinho pegou. E eles estavam dando 100 dólares. Cada dia de treino, a seleção da Nigéria, pra cada jogador. 100 dólares. Mas como o Nelinho veio embora? O Joãozinho. O Joãozinho. Não o Joãozinho. Eles queriam ver o Nelinho bater na bola. Porque a bola fazia aquela cunga, né? Certo. Então, três dias depois, foi ver o time todo embora. Eles queriam ver como é que se batia na bola. Então, deixava só o Nelinho lá, pô. Pagava pra ele ficar. Pagava o dinheiro todo com o Nelinho, pô. Ficava um mês emprestado lá pra seleção da Nigéria. Aí, seguido ali, eu vim pro Corinthians. Vim pro Corinthians. E como foi sua chegada no Corinthians? O arqui-rival? Foi bem recebido? Não, eu fui bem recebido, sim. Tinha o Sócrates, a Maria, o Vladimir, o Biro Viro, o Vaguinho, o Geraldão. Tinha aí o cima. O time do Corinthians era muito bom também. Mas só que o time não treinava muito, não. O time não gostava muito de treino. Então, sai de um Palmeiras com o Hélio Mafia, com o Moraci Santana Vasconcel, dois preparadores físicos. Eram um monstro. O time tava sempre com o Cassio. Voando. Voando. Chegava o segundo tempo, a gente morria. O time tava mal fisicamente. Então, o time caía mais de produção no segundo tempo. Mas, o ambiente era muito bom. Aí ficou quanto tempo no Corinthians? Fez? Fez? Fez. Fez uns 14 ou 15 gols. Fez gols no Corinthians. Jogando pouco. Jogando pouco, né? Aí ficou no Corinthians, seis meses. Aí depois... Aí ficou no Universidade Cataluña. Do Chile, né? Jogou no Chile. Joguei na Universidade. Era muito bom. Um time muito bom. País maravilhoso. Acho que era o principal, né? O principal. Colo-colo. Muito bem organizado. Muito bem organizado. Tinha brasileiro lá? Tinha. Tinha o Vasconcelos jogando no Palmeiras comigo. O Vasconcelos, né? Não no meu time. Tava no Colo-colo. Veio com o Jorge Mendonça do Náutico, né? Os dois vieram juntos, né? E fez a vida lá no Chile, né? Acertou. Não tinha o Ditão também? Ditão. Tinha lá o Liminha, que você trabalha antes do Laú, que é a outra universidade. Ah, certo. Tinha mais brasileiros lá na época. Tinha o Lima, também o Ponto Esquerdo. Tinha mais jogadores lá, que agora eu não tô lembrando. Mas tinha bastante brasileiros lá. E o Vasconcelos, eu acho que até hoje tá lá, hein? Ele casou lá. Casou lá. Ele separou aqui. A primeira mulher separou e casou. Tá, e você ficou no Chile? Do Chile, voltei pra Ponte. Ponte Preta. Ele vai me voltar pro Palmeiras. Até foi o Luiz Pereira, já tava no Palmeiras. Ele retornou da Espanha. Certo. Vou trazer pra cá. Eu falei, pô, traga, traz logo que o meu passo tá aí. Eu tô com o passo na mão. Tô pra vir pro impresso pra Ponte. Vai terminar agora a minha impresso. Eu volto pro Chile. Aí ele disse, não, mas aí eu tinha um atrito. Não sei se o Gustafá tava lá dentro ali. Aí não deu assim. Não deu liga. E não preferiu ficar no Chile? Não, não. Aí joguei na Ponte. Jogou quanto tempo? Joguei na Ponte e eu peguei dentro de sangue. Grande treinador, grande amigo. Peguei o Luiz também. Os dois foram campeões comigo no Palmeiras. O Palmeiras, né? E fiquei ali um ano depois de sair. Quem que era o time da Ponte mais ou menos? O time da Ponte era Carlos, Edson que jogou no Corinthians. Sim, Boaro. Palmeiras também. Jogou Juninho e... Juninho e... Juninho e tinha... Nenê. Nenê. Jogou no Palmeiras também. O Vandelei. O Vandelei ainda permaneceu, né? Aí tinha... Vandelei. Zemani que jogou no Palmeiras comigo. E de cá. E vinha o Osvaldo no meio campo também. Aí na ponta direita vinha o... Meu Deus. Parraga. Lúcio. Lúcio. Afrânio. Não. Lúcio. Afrânio. Ponta direita não sei quem era. Não lembro agora. Mas era eu e o Abel. Ah, não te esqueça. Ponta esquerda. Ponta direita não era Lúcio. Afrânio. Não sei não. Eu não lembro do ponto agora. Pô. Camisa sete na ponta. Não fugiu. Não era o Osvaldo que fazia sete falsas? Às vezes. Às vezes caia com ponta fechando. Fechando, né? Aí ficou na Ponte Preta um ano. Aí depois voltei pro... Aí tinha uma ferroviária. Ferroviária era a Parra. A Parra com o Parra. Ela apresenta. Quer vir pra cá? Eu falei, eu quero. Estrutura boa da ferroviária, né? Não, boa. Lá ela tinha. Mauro Pastor saiu de lá. Sempre tinha o Aroca jogando. Aroca jogando com o Palmeira, né? É. O time era bom. A Douglas Onça, Júnior. Hoje jogou a seleção. Depois jogou comigo no Havaí também. Júnior, volante. Saiu da ferroviária, foi pro Havaí. Aí da ferroviária. Júnior, treinador. Júnior... Seleção brasileira. Júnior. Sobrinho do Dudu. Júnior, jogou comigo no Havaí também. Depois do a ferroviária. Fui ao 15, pelas cabas. E depois... Havaí. Aí não encerrei a carreira. Ô, Toninho. O Dudu era bom... O Dudu. O Dorivor era bom jogador? Bom jogador? Que jogava muito? Na habilidade, ele dava um banho no Dudu. No Dudu, né? Só que o Dudu era mais carrapato. Marcava mais. Mas ele era muito habilidoso. E como que era jogar com... Admir Daguia, Jorge Mendonça, Ney... Um time que tem Edu na direita. Jorge vindo de trás. Admir Daguia vindo de trás. Eu de centroavante. E o Ney de ponta esquerda. Era o ataque mais veloz do Brasil. Pra você ter ideia. Com certeza. E ofensivo, hein? O apelido do Edu era Edu Bala, né? Pô, eu fui campeão nos jogos abertos de 100, 200 metros. Quer dizer... Você correu? Claro, era campeão. É mesmo? Caramba! É por isso que essa rapidez... Tá certo, Otolinho. Aí você encerrou a carreira no Havaí, né? Isso, encerrou. Encerrou no Havaí, mas... Jogou vários... Muitos jogos, ou só foi pra... Não, já joguei dois anos no Havaí. Dois anos no Havaí. Artilheiro de novo. O Havaí tem quase 100 gols no Havaí. Quem que é o artilheiro? O Marquinhos, que é o artilheiro do Havaí? O... O principal artilheiro do Havaí. Aqui, na verdade, não pegasse. Tem uns três lá. Tem o Cavalazes, tem o... Esse Marquinhos, não é o... Não, o Marquinhos é o 10, né? O 10, é? Que virou treinador. Não, não, não. Mas não... Não é, não. Eu não sei quantos gols ele tem. Mas ele tem bastante gols, não é? Não é isso, não. Aqui eu joguei mais de 10 anos no Havaí. Oito, nove. Mas ele tem uma... História lá, né? Nessa Antônio, tem bastante gols. O Cavalazes fez bastante gols. Tem vários centramontes que passaram no Havaí. Tá certo, Otolinho. Eu queria agradecer a você aqui, o Museu da Pelada, né? A gente... Uma oportunidade sua. Como chama o livro, Otolinho? Era para nós estarmos com o livro aqui para mostrar. É como é que é? Não fugiu agora da palavra do livro, o nome do livro. O homem eterno artilheiro. O que é que vai fazer? A gente... A gente... A gente termina aqui. Depois eu passo o nome. E queria agradecer, Otolinho. Obrigado aí que você tenha... Vai voltar quando? Para Santa Catarina? Amanhã? Amanhã. E uma grande satisfação, uma grande honra bater esse papo com você aqui. Um dos grandes artilheiros, apesar de baixinho, né? Toninho baixinho, Toninho quentino. Um sétimo. Toninho... Catarinense. Qual que é o... Catarina, né? Então, Toninho, um jogador que marcou a história no futebol. Está marcado aqui no Palmeiras. Vários torcedores do Palmeiras compareceram aqui no... Nessa loja aqui onde está sendo lançado o livro do Toninho. E alguns ex-jogadores... Meu garçom. Meu garçom, Rosemiro. Rosemiro esteve aqui. Mário Mota, né? O centroavante que jogou na América do Rio. Rosemiro era meu garçom, né? Bizi do Juventus também esteve aqui. Quase 90 gols de Palmeiras. 50 é parte do Rosemiro. Do Rosemiro. Está certo, Toninho. Obrigado pela participação, o Museu da Pelada. Grande abraço. Valeu.